Olá, minhas queridas aposentadas, queridos aposentados, trabalhadoras e trabalhadores desse Brasil varonil. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia aqui. Vamos direto ao assunto. Deixaram um recado aqui no meu escritório, está aqui. O Luiz Carlos e a Cristina deixaram esse recado aqui para mim. Eu posso mostrar, posso mostrar aqui, eu só vou, para não expor aqui os telefones, transparência. Só não vou expor os telefones, está aqui. Boa tarde, Giovanni Santos. Luiz Carlos e Cristina, Movimento dos Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro, gostaria de conversar sobre o ato público do dia 26 de junho de 2024, 16 horas, no Rio de Janeiro, centro do Rio. Está aqui. Vamos lá, gente. 0, 21 é o número da minha operadora, 61, 32, 3, 2, 1, 7, 4, 7, 8, 9. Olha. Ministro, o nome é Marcos, João. Bom dia. Bom dia, João. Tudo bem? É o Giovanni, meu amigo. Como é que você está? Está tudo bem. Tudo bem? João, meu amigo, estou te ligando aqui em nome de 104 mil aposentados e pensionistas que estão esperando a revisão da vida toda. João, te peço que, por favor, registre o nosso pedido. Você vai receber dezenas de ligações hoje nesse sentido e que repasse para a assessoria, por favor, João. João, o ministro Nunes Marques acabou de receber as contrarrazões das contrarrazões da AGU nas ADIs 2110 e 2111. E a gente sabe que ele pode decidir sozinho, preliminarmente, negando os embargos. Só que isso seria uma decisão antidemocrática, violaria direitos fundamentais e, por ser uma questão, um tema tão profundo e tão sensível, que ele se dignifique em, pelo menos, levar a discussão tanto dos embargos do Amigos da Corte, quanto dos embargos da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que representam, de certa forma, milhares de trabalhadores ao plenário do Supremo. João, te peço que, de forma cidadã, democrática, ele tome essa decisão no sentido de ser respaldado por toda a sociedade brasileira. Poderia passar esse recado para os assessores diretos, João, por favor? Sim, fica aí a ligação do seu, tá bom? Tá bom, João. Muito obrigado. Bom dia. Isso, eu também, João. Ok, gente. Giovanni, mas isso não sai, não, gente. Deixa eu te explicar o protocolo dos gabinetes. A gente conhece praticamente todos os gabinetes ali, né? Olha, quando você liga, toda a ligação para o gabinete, ela é registrada, ela é gravada e registrada. Tanto é registrado tanto o seu número, tá? Quanto a sua ligação e é gravada toda a conversa. Depois, é um protocolo. Todas as ligações são passadas para os três juízes federais, que são assessores diretos do ministro da STF. E esses ministros, eles avaliam o que foi dito, o que foi conversado, e se isso tem relação com o que tem que ser passado para o ministro Nunes Marques. Esse é o protocolo, ok? Então, tá? Por favor, peguem, peguem agora o telefone, 61-321-74789 e liguem. Vamos falar normalmente com o João. A GLM está dizendo que o João parece estar com som. Não, ele é muito educado, ele é muito gentil. Ele é calminha a si mesmo, né? Tem essa fala um pouco mais calma e tudo mais. Ok, gente? Espero, espero ter colaborado, ter ajudado. Aqui é desse jeito. É cidadania, ó. Na veia, tá bom? Está nas mãos do Nunes Marques. É o único que pode decidir isso. Apresentamos os argumentos. Te encorajei a fazer o que é certo. O mínimo, levar esses dois embargos para plenário. E aí sim, criar um grande movimento, parar o Brasil, colocar um milhão de aposentados aqui na Presidente Vargas, gritando palavras de ordem. Eu não vou. E aí, Carlos e a Cristina que estão me ouvindo, que me mandaram esse recado aqui. Tá? A primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte. Eu não faço manifestação para ir tirar foto, ficar em cima de caminhão, falando com o pessoal. Olha! A revisão da vida toda foi injusta! Êêê! Aposentado merece respeito! Êêê! Não, meu irmão. É pau na máquina. É pé na porta. Lula! Pá, pá, pá! Moraes! Barroso! Pá, pá, pá! Nunes Marques! Pá, pá, pá! É desse jeito, meu irmão. Não vem querer fazer manifestação para fazer passeio, não. Para criar conteúdo para as redes sociais, não. Manifestação é manifestação. É luta por direitos, dignidade e cidadania. É isso que eu entendo como manifestação. Então, Luiz Cristina, fica ligado. Se for me colocar em cima aí, em cima não, eu vou embaixo. Eu vou embaixo. Eu vou no chão. Não vai me colocar em cima de caminhão, não. Se eu for, é no chão. E gritando palavras de ordem, apontando o dedo na cara do Lula, que é o responsável principal por toda essa sacanagem. E tenho dito. Aqui é cidadania, ó. Na veia. Vambora. Beijo grande, gente. Até mais.